Vai ficar bom, hein, Dennis? Sim, né? Homem tem, né? Tamanho das poças. Tem bastante, hein, velho? Você não acha? Vai fazer o... Vai fazer a costela à noite do cacete? Não, isso vai ficar, né? É? Não, mas... Pera aí. Ok, Mario Sérgio, muito obrigado por sua participação. Continua sempre conosco aí. Olha o calcinho. Olha o calcinho. Olha o calcinho. Olha o calcinho do Dennis, a aposta do meu. Olha a aposta do Dennis. Tu apostou quanto, Gabriel? Quanto tu nós apostou? Uma curimba e tu vira. Os dois perdem a aposta, porque não vai nenhum pra casa. Valeu, vamos trabalhar, gente? Vamos, trabalhar pra comer. Então, vamos trabalhar. Não, tudo bem, hein? Era peixista, mas já comemos, né? Nossa, você não tem noção se puxou com a também. Só traptando. Achou que ia arrebentar a linha, velho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.